Ah, ah, esse abalo é foda Menino do vem, ela é Elvis, minha vida Eita bichinha safada querendo ficar comigo Sabe que eu sou casado e ama passar por perigo Ou a transe, nada mais, só não pode compromisso Eu vou ter que jogar fora pra não fazer o mimir Ela me chamou toda, pronto, queria duvidar Eu disse tô tirando onde cê quiser chegar Deu salve nessas amiguinhas que hoje nós tá bem Mas se quiser tu vem sozinha, já sabe que tem Tudo vai brotar mais tarde, vai ter putaria Vem pra sacanagem Enquanto que tu pra fora tu sente a brisa Eu sentando no pinto, haha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra por dentro Nós tem um menino, haha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra por dentro Nós tem um menino, é assim, ó Vê se tu goza pra fora, essa porra por dentro Nós tem um menino, vê se tu goza pra fora Nós tem um menino, vê se tu goza pra fora, é assim, ó Brancas da galera Eita bichinha safada querendo ficar comigo Sabe que eu sou casado e ama passar por perigo Uma transe, nada mais, só não pode compromisso Eu vou ter que jogar fora pra não fazer um menino Ela me chamou toda pronta, querendo virar Eu disse tô tirando onde cê quiser chegar Não salve nessas amiguinhas que hoje nós tá bem Mas se quiser tu vem sozinha, já sabe que tem Tudo vai brotar mais tarde, vai ter putaria Vem pra sacanagem Enquanto que tu pra fora tu sente a brisa Eu sentando no pinto, haha, vou sentando sorrindo Brega da galera Eu sentando no pinto, haha, vou sentando sorrindo Esse tubo tá pra fora tu Eu tento ver o menino, é assim, ó